Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 27 de abril, e nesse tempo pascal, meditando no evangelista João, no capítulo 6, os versículos 44 a 51, quando Jesus afirma Eu sou o pão vivo descido do céu Naquele tempo, disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai Em verdade, em verdade eu vos digo Quem crê possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer desse pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo Pois bem, irmãos e irmãs Cristo deseja alcançar cada coração humano Para o libertar Ele se torna o nosso companheiro E é o sacramento do amor do Pai Jesus é o pão da vida Para a vida do mundo Alimentar-se do pão da Eucaristia É fazer-se dom e tornar-se sinal do amor E da misericórdia infinitos de Deus Pai Alimentar-se da Eucaristia É identificar-se com a pessoa de Jesus Cristo E a sua missão Não há como fugir A morte está sempre em nosso horizonte Ainda que às vezes dela nos esqueçamos Mesmo assim Ansiamos por uma vida sem fim Acima de todas as limitações que nos cercam Jesus diz que Se nos deixamos unir a Ele Se participamos da sua vida Teremos a vida para sempre Vida plena Vida eterna Na felicidade mais completa Na totalidade da união Com a trindade E com os nossos irmãos e irmãs A Eucaristia que celebramos A Eucaristia que celebramos É participação e é renovação Do mistério da paixão de Cristo Que é ressurreição E que se entregou na fidelidade plena A Deus Pai Para resgatar a humanidade inteira A Eucaristia A Eucaristia, irmãos e irmãs É a ação de graça por excelência Que todos nós cristãos católicos Pode, se e deve Participar com espírito de fé Pois ela está embasada justamente Nas palavras de Cristo Quando Ele diz Fazei isto em memória de mim Temos o testemunho De milhares, para não dizer milhões De santos e santas e mártires Que derramaram o seu próprio sangue E que se santificaram Por defender o santo sacramento Da Eucaristia Portanto, irmãos e irmãs Muitos de nós, muitas vezes Não caímos na conta Justamente da importância Da participação nossa Na Eucaristia Na Santa Missa E por vezes Torna-se, muitas vezes Uma celebração Um tanto quanto rotineira Para muitos de nós E realmente ali É Jesus Que se faz presente Na Sagrada Hóstia E no Sagrado Vinho E é por isso que precisamos Realmente ter o devido carinho O respeito Sobretudo A renovação Da nossa fé Porque foi ele Quem quis deixar Entre nós A sua presença Real e concreta Na Sagrada Eucaristia Que neste tempo, Pascal Participando na Eucaristia Intensifiquemos, portanto A nossa fé Nessa presença real De Cristo Nas espécies Eucarísticas Do pão e do vinho Sinal dessa presença De Cristo Que afirmou E que ele mesmo Afirma na sua palavra Até os nossos dias Eu sou o pão Da vida eterna Que alegria Nós cristãos Católicos Poder termos Essa certeza Dessa presença Amorosa De Jesus Na nossa Eucaristia Peçamos, portanto Irmãos e irmãs Para que nossos Irmãos Os enfermos Para as pessoas Que com muita Frequência Nos diz que Perderam a fé Na presença De Jesus Na Eucaristia Para que Ele renove A esperança Desses nossos Irmãos E peçamos Pela paz No mundo Pelas vítimas De tanta violência E nós Que possegamos Nesse tempo Pascal Louvando E agradecendo A Jesus Ressuscitado E que desça Sobre todos E cada um De nós A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém